A história é mais ou menos assim O Guilherme Se não voltar ligeiro pra mim A Jacopo faz começo A expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, moitadas, ficadas erradas E aí? A Jacopo, Lírio, Preço, Olho, Verde Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim A Jacopo, Lírio, Preço, Olho, Verde Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim A Jacopo, Lírio, Preço, Olho, Verde Você chorou o mês inteiro A Jacopo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Você chorou o mês inteiro Do Guilherme, Guilherme e Beno Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Se cara não se garante não O chande não é o culpado E tá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa E mais é essa pessoa e mandou parar de me seguir Essa pessoa e mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou O cara não se garante a culpa é nossa Nunca O cara não se garante a culpa é nossa É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Se não me superou foi o seu namorado Foi o seu namorado Vai Se ele não se garante É o mesmo negócio Nem um pouco Mas não é culpado não Nunca será Nunca serão Seguir Comandante Se beber Jogar 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 Sucesso Que gostou Vai barulho Obrigado Goiânia Que rolo bom Que deu rolo Obrigado gente Sucesso Um Dois Três Quatro Quem perdeu Que chora E quem achar Que use Eu Porque hoje Eu vou sair Sem nadar E vou beber Como se o mundo Fosse acabar Eu vou pro pior Pra pedir A pior bebida Em homenagem A pior pessoa Que pisou Na minha vida Hoje é dia De viver Na farsa De cigarro Vagabundo De beijar Com a boca Liga o foda Assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida Farsa De cigarro Vagabundo De beijar Com a boca Liga o foda Assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu E quem perder É eu que chore E quem achar Que use Porque hoje Porque hoje Eu vou sair Sem nadar Eu vou beber Como se o mundo Fosse acabar Eu vou pro pior Eu vou pro pior B.O. é meu De vida É homenagem A pior pessoa Que pisou Na minha vida Joga a voz De bebida De bebida Farsa De cigarro Vagabundo De beijar Com a boca Liga o foda Assim pro mundo Deixa eu Esse Esse B.O. é meu Só você Vai lá Hoje é dia De bebida Farsa De cigarro Vagabundo De bebida De bebida De bebida De bebida De bebida Esse B.O. é meu Esse B.O. é meu De bebida Farsa De cigarro Vagabundo Mateus De calmado Fileme Menudo Eu vou no Igonhão Amo Lê M.O. é meu M.O. é meu Aí que o vagabundo Chora Achei que tinha sumido Com os fatos Não apaguei Dos apagados E acordei Com gritos extintos Vagabundo Safado Somei dessa casa Agora você não tem honra Tá sujando A nossa cama Com sua desona Volta Pra suas putaria Vai dormir Quaseira Da sua galeria Aí que o vagabundo Chora Aí que o vagabundo Embora pra ficar Enquanto sai chutado Do portão Pegando celular Quebrado Que ela jogou No chão Aí que o vagabundo Chora Aí que o vagabundo Embora pra ficar Enquanto sai chutado Do portão Pegando celular Quebrado Que ela jogou No chão O celular Vai ter conserto Mas a gente não E aí que o vagabundo Aí que o vagabundo Chora Aí que o vagabundo Embora pra ficar Enquanto sai chutado Do portão Pegando celular Quebrado Que ela jogou No chão Aí que o vagabundo Chora Aí que o vagabundo Embora Embora pra ficar Enquanto sai chutado Que ela jogou No chão O celular Vai ter conserto Só você Só você Só você E aí que o vagabundo Pra ficar Enquanto sai chutado Do portão Pegando celular Quebrado Que ela jogou E aí que o vagabundo Chora E aí que o vagabundo Embora pra ficar Enquanto sai chutado Do portão Pegando celular Quebrado Que ela jogou No chão O celular Vai ter conserto Mas a gente não Perceba vagabundo Faz barulho Calda 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Minha atenção, depois de um esbarrão Uma desculpa, foi nada não Virou conversa, esse esbarrão Nós dois nessa festa E a minha boca querendo borrar o seu batom A minha mente mandou rabo já Que se o seu beijo virar briso, vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Só no sigilo A minha mente mandou rabo já Que se o seu beijo virar briso, vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Você não fala com mim Você não fala com mim Coisas boas que eu faço, e só da mídia se eu tiver errado Mas quem disse que eu tô preocupado, e a galera que tá aqui no rolo Fecha comigo desde o tempo que eu não era ninguém Você nem me conhece tão bem, se fala mal de mim é seu foco Enquanto você enche meu saco, eu enjo meu copo Você, chocou aonde beber, não é você que tem que vir aqui dizer O tanto que eu bebo, quem eu vejo, que eu devo fazer Você, chocou aonde beber, não é você que tem que vir aqui dizer O tanto que eu bebo, quem eu vejo, que eu devo fazer Você Você não fala as coisas boas que eu faço E só da mídia se eu tiver errado Mas quem disse que eu tô preocupado E a galera que tá aqui no rolo Fecha comigo desde o tempo que eu não era ninguém Você nem me conhece tão bem Se falar mal de mim é seu foco Enquanto você enche o meu saco eu encho o meu copo Você jogou aonde beber Não é você que tem que vir aqui dizer O tanto que eu bebo, o que eu vejo, o que eu devo fazer Você jogou aonde beber Não é você que tem que vir aqui dizer O tanto que eu bebo, o que eu vejo, o que eu devo fazer Você jogou aonde beber Não é você que tem que vir aqui dizer O tanto que eu bebo, o que eu vejo, o que eu devo fazer Você jogou aonde beber O tanto que eu bebo, o que eu devo fazer O tanto que eu bebo, o que eu devo fazer Você jogou aonde Nessa mesa por causa da ex Já fiz amigos dos bons atrás do balcão mais de uma vez Já vi quebra-pau de mulher com o ciúme do amor fazendo aquela cena Aprendi nesse bar que sorri é melhor chorar e a vida vale a pena Fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar E te frequentar na alegria ou na tristeza Só deixa reservada a minha mesa Fiz essa declaração pro bar, pra sempre vou te amar E te frequentar na riqueza ou na pobreza Se apertar, pendura minha cerveja, demoro mais pago Sou cliente firmeza Quero chamar mais dois clientes firmeza Israel e Rodolfo Já passei por poucas e boas, sofri nessa mesa por causa da ex Já fiz amigo dos bons atrás do balcão mais de uma vez Já vi quebra-pau de mulher com ciúme do amor fazendo aquela cena Atendi nesse bar que sorri, é melhor que chorar e a vida vale a pena Eu fiz essa declaração pro bar, pra sempre vou te amar E te frequentar na alegria ou na tristeza Só deixar reservada a minha mesa Eu fiz essa declaração pro bar Pra sempre vou te amar e te frequentar Na riqueza, na pobreza Se apertar, pendura minha cerveja Demora o mais pago Sou cliente firmeza Eu não te recomendo pra ninguém Nem pro meu pior inimigo Passar por mim no mesmo ambiente Deixar seu perfume intencionalmente Porque sabe que eu sempre vou atrás de você Você é a máquina de fazer mar com anjo sofrer E me vicia e me vai jogar E lá vou eu de novo colocar mais uma ficha E a cada aposta que eu faço na sua boca Eu perco um pouco da minha vida Eu só queria ter moral pra jogar o dedo na sua cara Falar que cê não vale nada Apontar pelo menos um defeito Mas apontar que jeito Se as minhas mãos estão sempre ocupadas Uma no seu cabelo e a outra na pegada Aí cê vem e me quebra no meio Sabendo que eu pago pra o seu beijo E a sua cama vai perdendo a conta dos meus erros Só queria ter moral pra jogar o dedo na cara dela É um problema Alança Goiás Você é a máquina de fazer mar com anjo sofrer Que vicia e me vai jogar Lá vou eu de novo colocar mais uma ficha E a cada aposta que eu faço na sua boca Eu perco um pouco da minha vida Eu só queria ter moral pra jogar o dedo na sua cara Falar que cê não vale nada Apontar pelo menos um defeito Mas apontar que jeito Se as minhas mãos estão sempre ocupadas Uma no seu cabelo e a outra na pegada Aí cê vem e me quebra no meio Sabendo que eu pago pra o seu beijo Eu só queria ter moral pra jogar o dedo na sua cara Falar que cê não vale nada Apontar pelo menos um defeito Mas apontar que jeito Se as minhas mãos estão sempre ocupadas Uma no seu cabelo e a outra na pegada Aí cê vem e me quebra no meio Sabendo que eu pago pra o seu beijo E a sua cama vai perdendo a conta dos meus erros Valeu, Gana, coisa linda Eu tava quieto no meu canto Veio essa menina Falou, perdeu, perdeu Coloca a mão pra cima Foi tirando minha roupa Apagou a luz E fechou a cortina Sem testemunha Foi covardinha E eu fui refém das coisas que ela fazia E foi embora Sem deixar a pista E na cena do crime Só sobrou meu corpo Numa cama fria Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Ainda mais quando a bandida é experiente Como é que defende, como é que defende Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Na rua ela é dama, na cama é decente Como é que defende, como é que defende Como é que defende, Guilherme perguntou Segura a louvete Eu tava quieto no meu canto Veio essa menina Falou, perdeu, perdeu Coloca a mão pra cima Foi tirando minha roupa E apagou a luz Fechou a cortina Sem testemunha Foi covardia Eu fui refém das coisas que ela fazia E foi embora Quem deixa pisar E na cena do crime Só ficou meu corpo Numa cama fria Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Ainda mais quando a bandida é experiente Como é que defende, como é que defende Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Na rua ela é dama Na cama indecente Como é que defende, como é que defende Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Ainda mais quando a bandida é experiente Como é que defende, como é que defende Meu coração não é a prova de batom vermelho De cintura fina e cabelo fresco Na rua ela é dama Na cama indecente Como é que defende, como é que defende Lumec defende Ei, que daí perguntou? Valeu, Lumec A última dose acabei de virar O meu último cigarro acabei de apagar A ficha que eu ia postar acabou de cair Que eu preciso mudar pra ter você aqui É que a sede da sua boca e de ter você no ar É muito maior que a vontade de tomar uma E agora minha única abstinência é a sua ausência Quem sabe vem? Ai, ai, ai Eu parei de fumar Eu parei de beber Tô limpo dos meus vícios Só não tô limpo de você Tô tremendo de saudade E se você não voltar Pode me tremar Eu parei de fumar Eu parei de beber Tô limpo dos meus vícios Só não tô limpo de você Tô tremendo de saudade E se você não voltar Pode me enterrar É que a sede da sua boca e de ter você no ar É muito maior que a vontade de tomar uma E agora minha única abstinência é a sua ausência Eu parei de fumar Eu parei de beber Tô limpo dos meus vícios Só não tô limpo dos meus vícios Tô tremendo de saudade E se você não voltar Pode me tremar Eu parei de fumar Eu parei de beber Eu parei de beber Só não tô limpo de você Eu parei de beber E se você não voltar Pode me derrar Eu desisteu Que ele é liberado, que ele é um rolo em Goiânia Você sabe que o povo comenta sempre Que eu presto pouco e você já enrolou muita gente Não tenta de novo, nem chega tão perto Vai ser perigoso eu e você se o beijo der certo Mas você chegou, o beijo rolou A noite passou e a gente acordou Olhando pro teto o nosso reflexo Sem roupa, o peixe morre pela própria boca Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malanga se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malanga se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto ou quebrou indireita Mas você chegou, o beijo rolou A noite passou e a gente acordou Olhando pro teto o nosso reflexo Sem roupa, o peixe morre pela própria boca Mais ou menos assim, ó Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malanga se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malanga se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto ou quebrou indireita O que era torto ou quebrou indireita Esse é o piseiro do Guilherme Benuto O que é que eu vou fazer Se cada canto daquela casa lembrar você Se a música que tá tocando agora não me deixa esquecer Se todo mundo que me vê só me perguntam cadê você Já que eu tô lagarto, abandonado, preciso beber Hoje eu amanheço no piseiro Gasto todo meu dinheiro, mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade, coração pela metade Meu refúgio é só o copo Hoje eu amanheço no piseiro, gasto todo meu dinheiro Mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade, coração pela metade Meu refúgio é só o copo Hoje eu amanheço no piseiro Guilherme Benuto vai amanhecer no piseiro O que é que eu vou fazer Se cada canto daquela casa lembrar você Se a música que tá tocando agora não me deixa esquecer Se todo mundo que me vê só me perguntam cadê você Já que eu tô lagarto, abandonado, preciso beber Hoje eu amanheço no piseiro, gasto todo meu dinheiro, mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade, coração pela metade E meu refúgio é só o copo Hoje eu amanheço no piseiro, gasto todo meu dinheiro, mas pra casa A cama tá com cheiro de saudade, coração pela metade E meu refúgio é só o copo É o piseiro do Guilherme Benuto Esse é o drag do Guilherme Benuto Você tem noção Do quanto dói pra mim Ser somente uma opção Achou que não Você já pensou que essa opção aqui também tem coração Com certeza não Eu sei que eu não passo de umas nove ou dez de veja E uma hora num hotel driving Dentro daquela parede Já me iludiu mil vezes Até quando assim? Até quando assim? Se amanhã me ver largar Chorando desesperar Num boteco copo sujo Vivendo de pingue e truco Saiba que você é a única culpada Se esse driving falasse Ele concordava Se amanhã me ver largado Chorando desesperar Num boteco copo sujo Vivendo de pingue e truco Saiba que você é a única culpada Se esse driving falasse Ele concordava Eu sei que eu não passo De umas nove ou dez cervejas E uma hora num hotel driving Dentro daquelas parede Dentro daquelas parede Já me iludiu mil vezes Até quando assim? Até quando assim? Se amanhã me ver largar Chorando desesperar Num boteco copo sujo Vivendo de pingue e truco Uh, 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 uh O que mais me dói é noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando na janela, solidão na rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do oceano, baixo astral danado Nesse apartamento eu louco alucinado Me deixo assim, louco apaixonado Por fora de casa No gosto do seu beijo ainda Em minha flor que eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Perfeiu luzes a ver Com seu corpo nu No espelho Lembrança de mar Mais uma vez, mais uma vez Horizonte azul Como é que é Goiás Luzes a brilhar E com seu corpo nu No espelho Lembranças de mar Pergunta boba pra você Vou começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando apego e faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto Sorriso sem jeito E foi chegando perto Chegou perto demais Em três ou quatro dias Tava tudo tão perfeito E os meus problemas Eu já nem me lembrava mais Só queria você Só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrefer Eu não vou Só você, só você, só você Vou me arrependir Não sei se você não é uma outra vez Não sei se você não é uma outra vez Não sei se olhar outra vez Não ficar acordada até ver coisas assim Só pra ver o sol nascer Estranhar os sonhos mais loucos com você Eu não vou me arrependir Não sei se você não é uma última vez Não sei se você não é uma outra vez Não ficar acordada até ver coisas assim Só pra ver o sol nascer Estranhar os sonhos mais loucos com você Eu não vou dizer Quem sabe ainda é tempo E parceiro a qualquer hora Me chama em pensamento Cê sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo E parceiro a qualquer hora Me chama em pensamento Cê sabe eu vou agora Ainda bem que eu cheguei a tempo pra evitar aquela cena Você tá ali Pra sair e fazer o que quiser Se eu pudesse voltar atrás e não ter falado isso, né? Porque a saudade bateu E ferrou com a minha balada Na terceira música Me bateu a duvida Me bateu a duvida Se ainda pensa em mim Ou já tá de boa No mesmo rolê Com outra pessoa Quer saber? Vou atrás É melhor evitar Aquela vez e não ter falado isso, né? E pro seu azar eu te conheço bem Onde gostaria eu te apresentei Tava acompanhado e seu beijo eu travei Com o tapa na mesa que eu dei E pro seu azar eu te conheço bem Onde gostaria eu te apresentei Tava acompanhado e seu beijo eu travei Com o tapa na mesa que eu dei Com o tapa na mesa que eu dei Ainda bem que eu sabia onde ela tava Cheguei a tempo de evitar Você travou bem na hora o beijo dela Se ainda pensa em mim Ou já tá de boa No mesmo rolê Com outra pessoa Quer saber? Vou atrás É melhor evitar Evitar aquela vez e o outro, né? Vem! Vim pro seu azar eu te conheço Vem! Onde gostaria eu te apresentei Tava acompanhado e seu beijo eu travei Com o tapa na mesa que eu dei E pro seu azar eu te conheço bem Vim! Tava acompanhado e seu beijo eu travei Com o tapa na mesa que eu dei E pro seu azar eu te conheço bem Onde gostaria eu te apresentei Tava acompanhado e seu beijo eu travei Com o tapa na mesa que eu dei E pro seu azar eu te conheço bem Onde gostaria eu te apresentei Tava acompanhado e seu beijo eu travei Com o tapa na mesa que eu dei Com o tapa na mesa que eu dei Ainda bem! Com o tapa na mesa que eu dei E pro seu azar eu te conheço bem Vamos comigo assim, ó Sabe o rolê em Goiânia, né? Sei que lembra do outro Dá aquele jeito, Gui Procurei em Goiânia, né? Procurei em outras boas, senti seu sabor Procurei em outra cama, o perfume seu Mas meu coração não te esqueceu O amor é assim, chega de repente faz a gente se perder Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me convencer Pode ir embora, deixe as lembranças que restaram de nós dois Que a qualquer hora vai se arrepender e a saudade vem depois Não adianta, segue seu caminho sem pensar que o dia não foi O amor da sua vida Vai e fecha a porta Sai como se tudo não passasse de ilusão Ignora, destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar e nem tentar me convencer Que um dia amei você Essa é apaixonada demais Vamos relembrar essa daqui, essa versão Vou caminhando nas ruas Pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Você me diz que o seu casamento lá em mar Por isso cai Já não quero mais Mas não se vai Balança! Eu me pergunto afinal O que sou pra você Um simples amante zonar além Do prazer Você se entrega pra mim Com hora certa pro fim Depois me diz Até amanhã Que se vai Quem sabe, quem sabe? Eu, eu queria ser bem mais O que? 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 E a ser queimar o teu amante, eu quero ter você aqui. Esse daqui ó, vai, pode ir embora antes que a chuva caia, vai. Leva pra longe seu orgulho e agora vai, não tenha medo, vai em frente, sem olhar pra trás. Vai, só deixa a porta encostada, por favor, quem sabe é assim por ela entre um novo amor. E me devolva meu sossego, a minha paz. Coração está aberto, se você voltar. E você não sabe o que aconteceu, conta pra mim. Cara, você não sabe o que me aconteceu, ontem à noite. Você sabe que eu tava precisando sair, pra esquecer uma pessoa aí. O bar tava lotado e o ambiente era sugestivo. Vários conhecidos, mas de repente um amigo de um amigo. Você não sabe o que esse cara fez. Pediu pra juntar nossas mesas, sem saber que a mulher que ele tava, era a mesma que eu tava querendo esquecer. Qual a chance disso acontecer? Viu sim, rapaz, deixa que eu conto essa história, vai. Foi mais ou menos assim, ó. Foi o oi, mas sem graça, que alguém poderia me dar. Foi a mesa mais falsa que já teve naquele bar. Foram dois, sem clima, sem nada pra falar. Foi a conta mais difícil de rachar. Guilherme Benuto, me conta essa história direito aí. Chega com a gente, viu senhor? Como é que é? Vamos assistir. O bar tava lotado e o ambiente era sugestivo. Vários conhecidos, mas de repente um amigo de um amigo. Pediu pra juntar nossas mesas, sem saber que a mulher que ele tava, era a mesma que eu tava querendo esquecer. Qual a chance disso acontecer? Ó, vou te contar que é difícil, hein? Foi o oi, mas sem graça, que alguém poderia me dar. Foi a mesa mais falsa que já teve naquele bar. Foram dois, sem clima, sem nada pra falar. Foi a conta mais difícil de rachar. Foi o oi, mas sem graça, que alguém poderia me dar. Foi oi, mas sem graça, que alguém poderia me dar. Foi a mesa mais falsa que já teve naquele bar. Foram dois, sem clima, sem nada pra falar. Ai, 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 ai. Foi a conta mais difícil de rachar. Foi a conta mais difícil de rachar. Ih, peraí que eu esqueci da carteira do carro. Valeu, Dilson! Por favor, não me liguem mais. Não me chamem mais pra sair. Esse é o áudio que eu mando na segunda cedo sem dormir. Parece que cês não tem vida, uma riqueza infinita. Eu reclamo segunda e terça e quarta e paro de reclamar aqui. Essas amizades quando fala vai ser só uma latinha. É uma cachaça do caralho. Mas quando é, mas não cai. É esquema atrás de ex, vai lá atrás. Porta, mala aberta, porta, roda nos botecos. Mas quem disse que eu sossego? É uma cachaça do caralho. Mas não vem, mas não cai. É esquema atrás de ex, vai lá atrás. Porta, mala aberta, porta, roda nos botecos. Campara atrás de is, que atrás de pinga. É uma cachaça do caralho. Mas quem disse que eu sossego? É uma cachaça do caralho. Parece que cês não tem vida, uma riqueza infinita. Eu reclamo segunda e terça e quarta e paro de reclamar aqui. Essas amizades quando fala vai ser só uma latinha. Como é que é? É uma cachaça do caralho. Mas não vem, mas não cai. É esquema atrás de ex, vai lá atrás. É porta, mala aberta, roda, roda nos botecos. Campara atrás de is, que atrás de pinga. É acordação de teto. Mas quem disse que eu sossego? É uma cachaça do caralho. Mas não vem, mas não cai. É esquema atrás de ex, vai lá atrás. Porta, mala aberta, roda, roda nos botecos. Campara atrás de is, que atrás de pinga. É acordação de teto. Mas quem disse que eu sossego? É uma cachaça do caralho.